Direto da redação Olha aí, meu Deus do céu Isso é uma perdição, Nelson Nelson, e qual é a dica Que você tem para esse final de semana Ainda é o período de Páscoa Se aproximando da Páscoa Para o pessoal, Nelson Então, Roberto Eu separei para vocês aqui Uma dica, eu separei quatro dicas Separei quatro rótulos de vinhos diferentes Lembrando que esses quatro rótulos Estão na promoção de Páscoa E eles estão com 25% de desconto Então, quem quiser aproveitar Essa promoção aqui com a gente Ele tem que correr, porque até semana que vem Até sábado, sem ser esse o outro Sem ser amanhã o outro Esses vinhos vão estar na promoção de Páscoa Que é com 25% de desconto Opa, rapaz E quais são essas opções de vinho Que tem aí com 25% desconto 25% desconto? Opa, qual é? Sim, 25% desconto Então, Roberto Eu separei quatro rótulos para vocês E separei os rótulos diversificados Eu separei dois vinhos tintos Um vinho branco adocicado Que pode ser usado até como sobremesa E separei um espumante também adocicado Porque o adocicado O que que acontece? Você pode acompanhar com chocolate Que é uma época propícia, né? Que é a época de Páscoa Deixa eu entender Então, esse adocicado aí O cara quiser tomar com a sobremesa Comendo um chocolatezinho Ele pode tomar o vinho Vai cair bem? Exatamente Vai harmonizar perfeitamente bem Opa, então vamos a essas opções Que nós temos aí Com 25% de desconto Vamos lá Eu vou começar com os tintos Para acompanhar os pratos de Páscoa, ok? Então, vamos começar Vinho tinto Isso, vinho tinto Esse é o Vista Alegre Tempranilo 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 Mas lembrando que ele vai ter Além desse preço 25% de desconto É uma uva leve Opa Isso aí É uma uva leve É uma uva tempranilo Um vinho excelente O sabor O aroma Maravilhoso Ele vai acompanhar Os nossos pratos Agora de Páscoa Perfeitamente Ele equilibra bem Equilibra Esse vinho aí, então Se ele é um vinho tinto Ele é para tomar geladinho Assim, levemente gelado Ou quente Esse vinho Ele pode ser consumido Como todo tinto Temperatura ambiente Quem gostar De dar uma geladinha Porta de geladeira Que fica na temperatura ideal Porta de geladeira Esse é o segredo Botar na porta da geladeira Ali que a temperatura Vai ficar bacana E qual é a outra opção? Vai ficar bacana Vamos para outra opção de tinto O português Porque todo mundo gosta De harmonizar Um vinho português Com os pratos de Páscoa Com um bom bacalhau Esse é um Val Maduro Serrar É um vinho mais encorpado É uma uva Um pouco mais complexa Entendeu? É um vinho que ele pede Por exemplo Um bacalhau Um prato mais forte Então esse tinto Ele é mais encorpado Ele tem mais corpo Ele tem mais aroma É um vinho Mais complexo Ele está custando R$ 159 Lembrando também Com 25% de desconto Ô Nelson Lembrando que Portugal É terra do peixe O pescado é a especialidade De Portugal Exatamente Então se vê ali Que vai causando Exatamente Por isso que eu separei Para os nossos telespectadores Esse vinho português E também porta de geladeira Que é a temperatura ideal Perfeito Perfeito Vai ficar perfeito E qual é a terceira opção O espumante também Levemente aglusticado Que dá para tomar Com chocolate Que dá para harmonizar Com chocolate Esse Com chocolate Esse aqui é o nosso Encruzilhada É um vinho nacional Ele tem de encruzilhada Porque o produtor Resolveu O melhor A região de encruzilhada É no sudeste Da Serra Gaúcha É um espumante Uva Moscatel A ilha doce Bem gelado Bem gelado Ele vai acompanhar Perfeitamente bem Vai harmonizar Perfeitamente Os nossos pratos De Páscoa E ele é um vinho Um vinho Que ele vai harmonizar Perfeitamente Com chocolate Vai dar uma harmonizada Boa Com chocolatezinhos Esse não é Ele não chega a ser O vinho colheta tardia Exatamente Porque o vinho colheta Tardinha Ele já é um vinho Não, não É, o colheta tardia É um vinho Para você comer Você harmonizar Com a sobremesa Até com chuvisco Com doce, né Com goiabada Não dá para harmonizar Exatamente Esse não é o caso Esse não é o colheta tardia Ele não é o colheta tardia Não, não, não Esse é o uva Moscatel Lembrando, Roberto Que os espumantes brasileiros São muito premiados No mundo todo É tido como Um dos melhores espumantes Do mundo Tem feito, assim, bons vinhos Na Serra Gaúcha, né Serra Gaúcha tem produzido Muito, muito Os vinhos encruzilhadas São perfeitos São maravilhosos Ali encruzilhada Quem não conhece Vale a pena conhecer Nós temos aqui na loja E é maravilhoso E separei aqui para você A quarta opção Qual é a quarta opção Que nós temos? Então A quarta opção É um vinho Argentino É o Lorca Fantasia É o mirador Pedro Chimenez Pedro Chimenez É a uva É um vinho Mais adocicado É um vinho Que pode ser usado Para a sobremesa Ele fica perfeito Perfeito Com ovo de Páscoa Com chocolate É maravilhoso Esse Ele é adocicado Ele está R$ 96 Lembrando Que em cima Desse valor Tem 25% De desconto Opa Agora eu estou achando Interessante Que você harmonizou Muito bem Ele pode ser Consumido com peixe Ou com chocolate É isso? Ele dá para também Consumir com prato Com peixe também? Exatamente Quem gosta de um vinho Mais adocicado Ele fica perfeito Ele como todo vinho branco Ele vai harmonizar Perfeitamente Com frutos do mar Camarão Peixe Com o tradicional Bacalhau Fica perfeito E também Se caso Não vou comer com peixe Não Mas vou guardar aqui Eu vou beber com É quem quiser Por exemplo Vamos botar aqui Você quer tomar Durante o almoço Você quer degustar O tempranilo Você degusta O tempranilo Com o seu bacalhau Com o seu peixe Com o seu camarão A sobremesa Pede o peso ximenez Fica Uma harmonia perfeita Ô Nelson Uma pergunta Que as pessoas Me fazem aqui É o seguinte Elas podem tomar Uma taça de vinho E depois colocar A rolha no vinho Guardar na geladeira Por quanto tempo O vinho Ele pode Ficar assim Depois de aberto Depois de violada A garrafa Então Roberto O espumante Ele tem que ser consumido No mesmo dia Na mesma hora Porque senão Ele vai perder o gás Não tem jeito Ele tem que ser consumido No mesmo dia E o espumante Você bebe fácil É leve É gostoso Você Dificilmente Ele vai sobrar Agora o outro vinho Você pode colocar A rolha Colocar na geladeira Uns dois dias Ele vai ficar perfeito Agora tem uma bombinha Que as pessoas tiram o ar Aí põem uma rolha E se preservam Com mais tempo Preserva Preserva Mas o ideal É que você consuma Até em uma semana Até em uma semana Para ele Isso Se tiver a bombinha Que tira o ar Isso Para ele não perder As propriedades Lembrando que tem Alguns vinhos Aqui na Vinha em Ponto Que é uma tendência mundial O uso Da rosca Daquela tampinha Com rosca A gente Vários vinhos Aqui nós temos No caso da cortiça Para preservar O meio ambiente Então a tendência mundial É que as rolhas Hoje não sejam Mais feitas De cortiça Que elas sejam De material sintético Ou com a rosca O uso De rolha De cortiça Ela vai ser Mais usada Hoje Mais difundida Para o vinho de guarda Aquele vinho Que tem que levar Mais tempo guardado Então quem não quiser Eu não quero consumir A garrafa toda Compre esse vinhozinho Que a gente tem aqui Tem vários Tem de vários países Tem brasileiro Tem neozelandês Tem australiano Tem Pagol Vários aqui Com rosca Você vai usar Depois coloca a rosca Guarda lá Uma semana Ele vai estar perfeito Olha eu quero lembrar Que a Ponto de Vinho É a principal casa de vinho A principal loja de vinho De Campos É a melhor loja de vinho Da cidade de Campos Do Itacaz Na Pelinca E serve também Uma comida Um prato lá Mediterrâneo Italiano É bom que você ligue Lá para a Casa de Vinho Antes Se for jantar Se for fazer lá Passar Um almoço Porque também serve almoço Refeição Lembrando que nós estamos Lembrando que nós estamos aqui Com nossos pratos executivos Para almoço De segunda a sábado Almoço executivo Pratos a 47 reais E quem quiser optar pelo combo Entrada prato principal E sobremesa Uma água Um refrigerante Ou um copo de suco 70 reais Quem optar pelo combo 2 Que é a entrada Prato principal Sobremesa E uma taça de vinho 75 reais 75 reais Vai englobar tudo Entrada Prato principal Sobremesa E uma taça de vinho Quem quiser conhecer Aqui na Vinho Ponto e Vinho Perfeitamente Na Pelinca Rua Professor Faria Qual o número? Rua Professor Faria Número 40 Passou o Hospital Alvaro Alvim Primeira Rua Direita Aquela rua de calçamento Que você vai retornar Para a Avenida Pelinca Perfeito E você que está na cidade De Campos Nas Pousadas Se quiser saber É só buscar também No Google Ponto e Vinho Bota aí no seu Google Maps Aí você vai chegar lá Tira e queda Certinho Nelson Henrique Marobá Especialista em vinho Da Ponto e Vinho Que trabalha com a marca Vinho e Ponto Na cidade de Campos Do Itacasa Muitíssimo obrigado Por suas dicas hoje Nelson Eu que agradeço Roberto Só tenho a agradecer A você e seus telespectadores Estou aqui aguardando Eles de braços abertos Portas abertas Quem quiser degustar um vinho Vem para Vinho e Ponto Perfeito Muito obrigado Nelson Henrique Marobá Você que está saindo Da região dos lagos Indo para a cidade De Campos Do Itacasa E gosta de vinho Como eu gosto de vinho Como eu curto vinho E se você quiser tomar um vinho Comigo Mande o recado aqui Também nas redes Adorei 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 O luxo Adorei 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 Legenda Adriana Zanotto